Música Pesquisadores e alunos juntos para mais uma edição do Simpósio Internacional de Educação. Antes do início do encontro, o clima era de integração entre profissionais do Brasil e de outros países. Porque nessa edição nós estamos abrigando a última reunião da Rede Ibero-Americana de Pesquisa em Educação. Tem mais de 40 pesquisadores de outros países aqui. É também a última solenidade da comemoração do cinquentenário do projeto Paulo Freire, 50 anos de Angicos. Educar para transformar, incluir e para uma leitura do mundo por meio da palavra. Esses são um dos pontos presentes no pensamento freiriano. E nessa quarta edição do Seminário Internacional de Educação, o tema é Paulo Freire e a Educação Superior. Durante o encontro, foi realizada a devolução ao Brasil dos manuscritos do livro Pedagogia do Oprimido, escrito pelo educador Paulo Freire no período de exílio em que viveu no Chile. O manuscrito foi entregue por Jacques Chonchon, que ficou responsável por guardar a obra original de Paulo Freire. Quando veio o golpe militar em Chile, o manuscrito estava em minha casa. Os militares entraram em minha casa, mas não lhe dieron importância. Minha mãe depois o recuperou e me mandou a França, onde eu vivi exilado durante muitos anos. E depois, quando me vim de França e voltou a Chile, o traje comigo. E agora eu o trago aqui para que, em Brasil, onde merece estar, tenho entendido que é na Biblioteca Nacional de Brasil, como um homenagem ao que ele foi e ao que ele significava para muita gente. O material retorna ao Brasil e já se torna uma importante referência do autor, com anotações e desenhos inéditos. E é mais especial ainda por algo que é extraordinário e muito novo, com o qual Paulo Freire sonhava muito, que era rever os manuscritos dele, entregue em 1968. Quem acompanhou a abertura do evento destaca a importância do momento. Eu acho esse encontro muito importante para conhecer também as pessoas que fizeram parte do cenário da educação brasileira de uma forma indireta, como o próprio Jack Chancho, que ao doar esse manuscrito aqui para o Brasil, fez uma contribuição muito maior à educação brasileira que muitos educadores, de fato, brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.